E nós temos um convite especial para você. Nesta sexta-feira, às 20h30, temos encontro marcado no programa Insights e Soluções. Teremos a participação do Secretário de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Marcelo Rangel. E o gestor de inovação da Regional Sul, Sebrae Paraná, Elisandro Ferreira. Não perca, hein? Nós temos encontro marcado aqui no Insights e Soluções, às 20h30, sexta-feira. Eu te espero!